Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar quanto Isabela Barreto ganha por mês e quanto Isabela Barreto ganha por ano. Se você quer saber dessa informação, se você acompanha o canal dela, assista esse vídeo até o final. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal da Isabela Barreto e vou vir aqui na aba sobre, porque aqui tem informação muito importante. Aqui diz que o canal dela foi criado dia 6 de abril de 2013. Falando em tudo, começou aqui para o canal dela. Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Desafio da Canela Simplesmente Belinha. Esse vídeo tem 28 mil visualizações e foi postado há 8 anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Arrume-se Comigo para Jantar Especial com o Boy. Esse vídeo tem mais de 3 mil visualizações e foi postado há 1 hora atrás. Tem vídeos que ela postou há 21 horas. Esse outro vídeo aqui é há 2 dias, outro há 3 dias, outro há 4 dias. O que a gente pode perceber é que o canal dela tem uma frequência muito legal. Todos os dias ela está postando vídeos no canal dela. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais popular do canal e que teve mais visualizações. E o vídeo mais popular se chama Testei a Fidelidade do Namorado da Minha Amiga e Não Resisti. Esse vídeo tem mais de 4 milhões de visualizações e foi postado há 2 anos atrás. Agora eu vou vir aqui no site do canal do canal do YouTube porque tem outras informações importantes. Aqui diz que o canal dela tem 1.053 vídeos, tem mais de 2 milhões de inscritos no canal, tem mais de 182 milhões de visualizações em todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro e é um canal na categoria entretenimento. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 1 milhão de visualizações. E agora eu quero mostrar quanto Isabela Barreto ganha por mês e quanto Isabela Barreto ganha por ano. Por mês o canal dela ganha em torno de 469 dólares, podendo chegar a 7.500 dólares. Por ano o canal ganha 5.600 dólares, podendo chegar a 90.000 dólares. Eu quero lembrar aqui para vocês pessoal que esses valores aqui se tratam em estimativa, não é o valor exato. Isso porque o site faz um cálculo aqui com base no CPM da maioria dos canais aqui no Brasil. Os canais do Brasil tem um CPM bem mais baixo do que os canais de outros países, como dos Estados Unidos, por exemplo. Certo? Então o CPM daqui é bem mais baixo. E o que é CPM? CPM é o custo por cada mil visualizações. Certo? Então o CPM aqui é calculado em 0,25 centavos de dólar. Mas a gente sabe que tem canais que tem um CPM mais alto do que outros. Ok? Tem canais aí que tem um CPM mais alto e acaba ganhando mais. Por isso mesmo que isso aqui é uma estimativa. Certo? Não é um valor exato. Tanto o canal pode ganhar esse menor valor, como pode se aproximar desse maior valor. Certo? Pode acontecer isso. E um fator, existe um fator aqui, olha pessoal. Existe um fator aqui também que é muito importante, muito importante mesmo, para os ganhos no YouTube, relacionados aos ganhos no YouTube, que é a quantidade de visualização. Quanto mais visualização os vídeos de um determinado canal tem, mais ele ganha. Aqui tem mais de um milhão, quase dois milhões de visualizações por mês que ela tem aqui no canal dela. Certo? Então, isso aqui influencia bastante. Ok? Eu não acredito que ela ganhe só 469 dólares, que é o valor mínimo. Certo? Eu vou arredondar esse valor aqui para mil dólares. Que é o que provavelmente se aproxime do que ela ganha. Porque tem muitas visualizações, quase dois milhões aqui. E eu vou arredondar para mil dólares. Eu vou converter para vocês aqui em real. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que cinco reais e vinte e cinco centavos. Eu vou pegar o valor aqui de mil dólares. Então, mil dólares é o mesmo que cinco mil duzentos e cinquenta reais. Então, cinco mil duzentos e cinquenta reais é o valor que Isabela Barreto ganha por mês com o canal dela no YouTube. E aí, pessoal? Vocês conhecem a Isabela Barreto? Vocês acompanham o trabalho dela? O que vocês acham de ganhar mais de cinco mil reais por mês fazendo vídeos para o YouTube? Acabei de provar a vocês que isso aqui é totalmente possível. Se a Isabela conseguiu, você também consegue. Certo? É só você criar os seus vídeos, criar o seu canal, começar a postar, ter recorrência e ter constância nas postagens dos seus vídeos. Isso é muito importante. Não adianta você postar um vídeo hoje e passar um mês sem postar. Assim não vai funcionar. Tem que ser aí. Você criar uma rotina, pelo menos dois vídeos por semana. Você criar essa rotina aí de postagem de vídeos. Até seu canal começar a crescer, começar a ter inscritos no canal, começar a ter visualizações. E aí, você, no futuro, quem sabe, você viver apenas com os ganhos do YouTube. Eu acredito que a Isabela Barreto faça isso hoje. Porque ganha mais de cinco mil reais por mês. Dá para viver só com os ganhos do YouTube. Ok? Se você ainda não conhece o canal da Isabela Barreto, passe lá. Inscreva-se no canal dela. É um canal legal, um canal divertido. É um canal de informação também. Ela ensina aí coisas, conteúdos do dia a dia dela, que vai ajudar você também, como maquiagem e outras coisas. Com certeza você vai gostar muito do canal dela. Eu deixo aqui na descrição dos meus vídeos um recado muito importante para você que é YouTuber ou que quer ser YouTuber. Certo? Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo que esse recado é para você. É muito importante. É imperdível. Dê uma olhadinha que você não vai se arrepender. Ok? Já quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima.